Oi, oi, eu sou a Mila Fah. Eu vou lançar uma música nova, composição minha, chamada Emancipando-se. E quero um clipe bem legal, bem bonito pra ela. Mas, para que o clipe seja possível e eu consiga transmitir essa mensagem pra mais e mais pessoas, a sua participação é essencial. Essa música já alcançou locais, pessoas, corações, sei lá, que eu não fazia ideia mesmo antes de ser lançada. Por isso, acredito que esse seja o momento ideal pra divulgar essa mensagem de carinho que todos nós podemos receber, mas também podemos dar, né? E claro que não seria uma via de mão única, então por isso estou oferecendo recompensas pra vocês adquirirem enquanto o clipe não vem, né? Você escolhe a que curte mais, que se identificar mais. E ainda vai ter combos, caso você goste tanto que quer levar mais de mim pra sua casa. Como eu quero entregar de verdade o que eu tô propondo, essa campanha é tudo ou nada. Ou seja, se a meta não for atingida, você recebe seu dinheiro de volta, aí as recompensas não vão ser feitas e o clipe também não vai ser feito. Por isso, é importante que você compartilhe essa ideia, convide seus amigos que você acha que vão gostar, participe da forma que você quiser. Ah, os produtos físicos, eles estão sendo feitos especialmente pra essa campanha, exclusivamente pra essa campanha. Ou seja, depois dela, eles não estarão mais disponíveis. É importante falar também que o site é super seguro. É uma plataforma muito usada por artistas, por empreendedores, até ONGs. Inclusive, eu já contribuí e, importante, parcela no cartão, tá? Muito bom isso. Vamos falar das recompensas? Todo mundo que contribuir vai ter acesso à música pra download da Emancipando-se e a versão rádio pra ela. E acesso a uma live exclusiva pra todo mundo que contribuiu, isso no fim da campanha. E também, claro, ter acesso antes de todo mundo do clipe de Emancipando-se. Tem o pôster, cards, camiseta, caderno. E o caderno também vai ter uma versão manuscrita minha. Vou escrever a letra no próprio punho, com uma dedicatória pra você. Mas essa versão manuscrita vai ser bem limitada, porque eu sou uma pessoa só, né? E eu vou adorar fazer uma dedicatória e escrever a letra pra você. Pra mim, o caderno é especial, porque eu, desde que aprendi a escrever, eu tenho um diário, sempre foi uma terapia pra mim. E achei tudo a ver produzir um caderno pra Emancipando-se. Caprichei bastante nesse aí. Tá até mais bonito que os meus. Além dos produtos físicos, que vão ser limitadíssimos, né? Como eu já disse, só pra essa campanha. Shows piano e voz mais intimistas, em cidades selecionadas. Se você quiser na sua cidade, antes de adquirir, você entra em contato com mim se a sua cidade não estiver lá, na lista. Um EP exclusivo dos Beatles, de quatro músicas. Piano e voz, gravadas por mim. Claro que eu não poderia deixar, né? De oferecer. Mas as músicas são exclusivas, também, pra essa campanha. Ou seja, nunca as postei e... Talvez nunca as poste. E também, claro, composições minhas, feitas especialmente pra você. A gente bate um papinho antes. Eu vou amar também. Vai ser um prazer imenso. E eu vou gravar também. Lógico, eu vou gravar e vou enviar pra você. Aulas de canto, também. Um tempinho comigo, a gente conversar. Por Skype, o que vocês quiserem. E tem mais coisa ainda, tá? Dá uma olhada lá no site. Tem os combos. Espero que tenham gostado. E, acima de tudo, que esteja disposto a se emancipar. E também, a ajudar outras pessoas a se emanciparem. Beijão. Acesse o site pra conhecer. E, qualquer dúvida, fala comigo nas redes, tá bom? Beijos.